Para avaliar a extensão dos prejuízos do forte temporal de domingo e melhorar o atendimento do Estado aos atingidos, a Defesa Civil usou helicóptero na manhã desta segunda para sobrevoar municípios. Nós acabamos de sobrevoar Porto Alegre e Montenegro. O objetivo do sobrevoo foi verificar e avaliar a situação das residências atingidas pelas fortes chuvas e pelo vendaval acontecido ontem à tardinha e à noite. A chuva e o vento provocaram destelhamento de residências e causaram danos diversos à estrutura das cidades. Em Montenegro, cerca de 300 casas foram destelhadas. Famílias provisoriamente receberam onas. Em Porto Alegre, os ventos superaram 100 quilômetros por hora. Durante o dia de hoje ainda, nós continuaremos recebendo informações do interior do Estado. Então, até o fim do dia de hoje, nós já poderemos ter um panorama mais exato do número de pessoas e o número de residências atingidas pelas fortes chuvas e pelo temporal. Informações e pedidos de auxílio podem ser encaminhados pelo telefone 199. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma O que é isso?